Lembro vocês de participarem dos sorteios que o canal está fazendo, para participar é muito simples, vou deixar o link com as regras na descrição, sorteios vão rolar em breve, então não perca essa oportunidade, participe e boa sorte a todos. E aí meus amigos Alexandre Leps, aqui tendo para vocês mais um vídeo de Monster Hunter Rise Sunbreak, hoje completando aí o nosso guia de Dual Blades, já fez um guia básico do que você precisa saber da arma, especialmente ali no jogo base, porém ganhamos novas habilidades durante a campanha do jogo base e também no Sunbreak, eu fiquei de fazer um segundo vídeo agora, complementando, ok? E passando aí pelas novas habilidades e principais mudanças das armas. Lembrando que o primeiro vídeo que complementa esse, vai estar na nossa playlist de guias de armas, mesmo local que vai ser adicionado esse segundo vídeo, tá bom? Então se você quiser ver os dois vídeos e quiser ver os vídeos de outras armas, dá uma olhada na nossa playlist de guias de armas, ok? Se esse vídeo te ajudar, não esquece de deixar sua avaliação que é importante, mas se puder me dar uma moral no Instagram e no Twitter, eu estou postando conteúdos um pouco menores nessas redes sociais, mas é uma outra forma da gente interagir também, então conto com vocês por lá, beleza? Então sem mais delongas, bora para o guia! Bom pessoal, esse guia está sendo feito utilizando o controle DualSense, eu estou jogando no PC, vou deixar a foto aí dos demais controles do Xbox, do Nintendo Switch, para que vocês consigam fazer a conversão dos botões, tá bom? E vamos começar o nosso vídeo então abordando as habilidades, tá? Na primeira delas, a gente tem a sequência demoníaca acelerada e tem o voo demoníaco, ok? Vamos começar pela sequência demoníaca acelerada. Basicamente ela se trata do modo tradicional, tá? Que é jogar mais no chão, focado nos combos aqui no chão. Bom, isso aqui é o modo normal, entrando no modo demoníaco, né? Aqui, vou executar diferentes combos e aí eu vou ganhar essa sequência demoníaca acelerada, que é o primeiro movimento ali, tá vendo? Ela fica ativa tanto no modo demoníaco, como no modo arquidemoníaco. Esse modo arquidemoníaco, você entra nele e depois que você preenche aquela barra que fica logo ao lado ali da nossa barra de afiação. Então se eu atacar aqui com bolinha, eu vou conseguir a sequência demoníaca acelerada e ela fica disponível então no modo demoníaco e no modo arquidemoníaco. Essa sequência aqui que é extremamente poderosa, tá? Basicamente é isso. É um modo tradicional, que a maioria de vocês, você jogou Monster Hunter World, Iceborne, jogos antigos, você vai estar mais acostumado a fazer todas as sequências, a gente vai abordar mais os combos ali mais para o final, fica tranquilo quanto a isso, tá? Só que aqui a gente tem o voo demoníaco, que agora meio que é o mais utilizado, tá? Já é um modo que você vai focar mais em um combate mais aéreo. A gente tem aquele modo aéreo lá do Monster Hunter Generations, Ultimate, por exemplo, então é algo similar, tá? A gente se agarra no monstro e vai explorando ali hitzones um pouco mais altos, né? A gente ganha alguns movimentos que pode explorar, percorrer, por exemplo, o corpo todo do monstro, tá? E o voo demoníaco, ele vai ficar disponível, ele é o primeiro movimento que você faz com bolinha, no modo demoníaco, ou no modo arquidemoníaco. Se você desativou aqui, tá? Com aquela barrinha vermelha, você volta com essa aura vermelha ainda, você tá no modo arquidemoníaco, tá? Só que a diferença, basicamente, aqui no modo demoníaco, você consegue, por exemplo, fazer esse voo aqui, ó, que percorre o corpo todo do monstro, e no modo arquidemoníaco, você fica um pouco mais limitado, né? Você não tem a potência suficiente pra executar todos os movimentos de quando você tá no seu poder máximo, que é o modo demoníaco, ok? Então, o que que muda, basicamente? É a abordagem da batalha, né? Em um modo, você vai focar mais naquele modo tradicional de jogar no chão, no outro, você vai focar mais num combate aéreo, basicamente. Aéreo explorando ali, né? É quase sempre pulando, explorando hitzones do monstro, que são um pouco mais altas e podendo até estender e executar alguns comandos que percorrem o corpo inteiro do monstro, tá? Basicamente, essa é a diferença e, por mais acostumado que você esteja com outro modo, acredite se quiser, esse modo, com os ataques aéreos, né? O voo demoníaco, ele agora se tornou o modo padrão, digamos assim, né? É o modo que mais tá causando dano quando você executa os combos corretamente. Ele explora boas hitzones, hitzones altas ali dos monstros, cabeça e tudo mais. Fica muito mais fácil de explorar. Combado com algumas outras habilidades, a gente faz um estrago bem grande com ele, tá? Mas, nada impede de você jogar, de jogar também. Mas, colado no chão, dependendo do monstro, você pode se dar melhor jogando no modo tradicional, tá bom? Não é regra. Apenas dizendo que se tornou o modo mais utilizado. Agora, vamos abordar o modo demoníaco e o modo demoníaco feral, tá? Vou explicar um pouquinho melhor isso. Agora, a gente tá com o modo demoníaco aqui, ok? Como vocês podem ver, logo tem aquela barrinha, logo ao lado da nossa fiação, ela tá um pouco vermelha. Se eu começar a atacar aqui no modo normal, ela vai sendo gasta, certo? Até que a gente volta pro modo normal do nosso Hunter. Ó, acabou. A gente voltou pro modo normal. Agora, eu quero mostrar algo pra vocês. Olha a nossa barra de status. Presta atenção no nosso atributo de ataque. 379, elemento de dragão, 61. Certo? Vou entrar no modo demoníaco. Agora, olha novamente. Nosso elemento subiu pra 81. Basicamente, ele sobe 35% no modo demoníaco, tá? Então, isso beneficia muito. No caso, builds elementais. Certo? Então, vai ser o modo mais utilizado aí para as builds elementais. Se a gente bater ali um pouco, até chegar no modo demoníaco, Aproveito pra falar, né? Esse combo aqui, ó. Dança da lâmina. Ele é a forma mais rápida de você preencher a barra. Pronto. Se a gente volta agora, E eu aperto R2, Eu volto no modo arquidemoníaco. Ok? E o nosso elemento dragão está em 72. Mais alto do que estava antes, tá? Ele ainda ganha um bônus de 20%. São 35% no modo demoníaco. 20% no modo arquidemoníaco, tá? Então, beneficia bastante o lado elemental da coisa. Tá? Basicamente, é isso. E no modo demoníaco, Esse é o meu dash. Ok? Quando eu entro no modo demoníaco, Eu não causo nenhum dano. Basicamente. Posso entrar no modo demoníaco Quando... Quando eu faço... Um salto com o white bug. Deixa eu ativar aqui. Rapidinho, o white bug infinito. Ó. Eu posso transformar no ar também, tá? Enquanto eu uso o white bug, Eu posso fazer a transformação para o modo demoníaco, Já cai no chão. Transformando. Certo? E, basicamente, Esse é o principal ponto dele. É mais focado em elemental. Agora eu vou mostrar o modo... Demoníaco feral. Ele era muito forte no jogo base. Só que o buff que ganhou esse modo elemental e o arco demoníaco, Agora na expansão Sunbreak, Faz o modo demoníaco voltar a ser o principal, tá? Então vamos... Então vamos... Vamos aos dados aqui. Deixa eu voltar aqui para o modo normal. Vamos olhar o nosso status. Está vendo ali? Voltamos ao normal. Então, 379 de ataque e 61 de dragão. Quando eu entrar no modo demoníaco feral, Olha só o nosso ataque. Olha o buff. 379 pulou para 445 e o elemento ficou na mesma. Certo? Então, esse modo aqui, o modo feral, Ele vai ser mais focado para quando você quer fazer uma build de dano puro, tá? Quando, por exemplo, você não tem nenhuma arma elemental muito boa, Para você explorar, fazer uma build elemental forte, Quando você considera ali que aquele dano elemental está bem diferente das demais armas, né? Não está muito forte, ou quando o monstro tem hitzones fracos contra elemento, né? Nesse caso, não adianta muito você usar armas elementais contra aquele monstro, É melhor você ir de dano puro, correto? Então, você vai usar esse modo aqui para isso. Porque você vai fazer uma build de dano puro, E o modo feral vai buffar ainda mais o seu ataque ali, E você vai tirar o benefício disso, tá? Então, geralmente você vai usar esse modo aqui mais para dano puro e status. Certo? Meus amigos, e a diferença aqui é que quando você já entra no modo feral, Demoníaco feral, você já, quando você aperta o R2, você já está causando dano, ó. Então, isso já é um diferencial. Quando você faz o salto aqui também, ó, E usa, você já causa dano também, tá? Mesmo no ar, ó. Deixa eu fazer mais uma vez aqui. Você já causa dano no ar também. E quando você dá os... As esquivas com X aqui, Você causa dano também. Querendo ou não, é um diferencial. Certo? Lá a gente faz uma esquiva normal e não faz nada. Aqui não. No modo feral, Já na esquiva padrão com X aqui, Você já faz causando dano também. É outro diferencial. Então, você já causa dano entrando nesse modo. E... Deixa eu... Bater aqui até a gente entrar no modo Arquidemoníaco. Mesmo esquema. A gente tem a dança da lâmina. Normal. Pronto. Voltando agora para o nosso status, Vocês veem que no modo Arquidemoníaco, No modo feral, Né? Nosso ataque volta para a base, Mas o elemento continua com o buff de 20%, Porque o modo Arquidemoníaco é idêntico. Tanto no modo demoníaco normal, Como no feral. Tá? Então você vai ter o benefício principal, Aqui do dano cru, Quando você está jogando no modo feral. Certo? Basicamente essa é a diferença, Entre eles. E... E... Quando você vai usar ou não. Próxima habilidade, A gente tem o combo de corte giratório, E o combo de corte silisante. Tá? Vou começar pelo combo de corte giratório. Basicamente o combo de corte giratório. Entrando aqui no modo demoníaco, No segundo golpe, A gente já tem o corte giratório esquerdo, Corte giratório esquerdo duplo. Tá? Se você não fizer mais nada, O golpe, Ele para. Se no fim do último, Você apertar triângulo, Aí você reseta, E pode usar mais três vezes. Aí eu uso o triângulo de novo, Aí você consegue fazer esse combo, Infinitamente. Tá? Basicamente. Então essa é a ideia, Se você está jogando mais aqui, No chão, É uma opção interessante. Na verdade, Essa habilidade aqui, Ela... É muito parecida, Uma com a outra. Tá? Então, Basicamente o que muda, Que ao invés de você ficar, Meio que estático ali, Você pode fazer um dash, Para o lado. Dependendo do monstro que você está lutando, Logo depois dessa primeira sequência, Você puxa para o lado que você quer, E ele vai fazer, Esse dash, Tá? Esse corte deslizante aí. Aí você pode colocar, E o triângulo também, E volta, E vai circulando o monstro. Basicamente essa é a ideia. Basicamente essa é a ideia, Tá? Então, Fica a seu critério de escolha, A depender do monstro, Se você achar que você precisa do dash, Para ficar se movimentando, Você pode usar um ou outro. Próxima habilidade é o laço perfurante. Basicamente você vai usar o laço perfurante, Quando você estiver jogando com build de dano puro, Por exemplo, Porque afinidade e elementos altos, Não, Não tem influência, Então quando você estiver usando o modo feral, Utilize, Essa habilidade, Basicamente o que a gente faz, É colocar uma kunai no monstro, Depois de um tempo ela vai explodir, Vai causar um dano, Só que se você coloca ela, E bate na região, Você consegue hits extras, E a explosão dela ali, Tira mais dano também, Então a ideia é sempre, Colocar, Essa kunai, E tentar explorar, Dar o máximo de dano que você conseguir, Ali naquela região, Especialmente na cabeça do monstro, Se você conseguir, Ok? Basicamente, Essa é a ideia, É o modo que a gente jogava, E que eu já abordei lá no nosso primeiro vídeo, Próxima skill, Salto altaneiro, Ela combina mais com o voo demoníaco, Ela é mais para fazer combate aéreo, E você conseguir, Executar alguns movimentos, Na parte alta, No corpo do monstro, Por exemplo, Você consegue, Fazer essa dança da lâmina rotatória, No ar, Facinho, Você usa o salto altaneiro, Aperta a bolinha, E pronto, Vai percorrer ali, O corpo todo do monstro, Assim como você pode usar, Esse movimento aqui, Como uma evasão, Se o monstro vai te, Atacar, Dependendo do ataque, Você usa isso aqui, Você vai ganhar distância, Vai ficar no ar, E consegue evadir, Só que é uma opção, Que sinceramente, Eu acho que vocês vão usar, Muito pouco, Visto, A nova habilidade, Que a gente ganhou, Que é o corte espiral, Tá, O corte espiral, É muito mais útil, Você vai causar, Muito mais dano, Ó, Basicamente, É isso que o corte espiral, Então, Ele pode ser utilizado, Do chão, Tá, Ele pode ser utilizado, Do ar, Já que você está, Jogando ali, Naquele modo aéreo, Do voo demoníaco, Ele pode ser, Utilizado, Enquanto você está ali, No ar, Combo, Usou, Mas, Você vai procurar, Os hitzones, Mais fracos, Do monstro, Que você está lutando, Tá, E vai tentar, Lançar, O corte espiral, Naquela direção, Para quem não sabe, Do que eu estou falando, Dos hitzones, Tem um vídeo, Na nossa playlist, De guias, Onde eu abordo, As principais fraquezas, Do monstro, Ok, Vai lá, Dá uma olhada, Nesse vídeo, Para você entender, A questão das hitzones, Os pontos fracos, E aí você vai tentar, Abordar isso, Tá, E utilizar, O corte espiral, Em um local, Que tenha, Hitzones fracas, Para, Maximizar o seu dano, Tá, Então é muito difícil, A gente usar, Aquele outro golpe, Né, Com essa adição, Aqui do corte espiral, Que a gente ganhou, Vou mostrar daqui a pouco, Alguns combos, Que a gente vai fazer com ele, Certo? Por fim, Temos aqui, O salto velado, E a seda de brilha-ferro, Vou mostrar primeiro, O salto velado, Basicamente, Meus amigos, O salto velado, É um movimento, Para a gente continuar, Pressionando o monstro, Então a gente, Vai tomar um golpe, Você usa o salto velado, No exato momento, Que você vai tomar o golpe, Que você continua, Causando dano, Tá, Acabei de mostrar aí, E agora, Eu vou mudar a posição dele aqui, Colocar para ele dar um pisão, Para a gente mostrar isso, Ó, Na hora do pisão, Se eu utilizar, O salto velado, Eu me protejo, E ainda dou dano, Tá, Vamos continuar, Combando ele aqui, Salto velado, Tá vendo? Eu não sou interrompido, Pelo golpe do monstro, Basicamente, Essa é a ideia, Do salto velado, Ok? Continuar pressionando, O monstro, Ganhar invulnerabilidade, É uma espécie, De contra-ataque, E você continua, O seu fluxo de dano, Tá? A gente já tinha, Isso no jogo base, Desde a demo, A gente ganhou, Aqui, A seda, De brilha ferro, Você perde o counter, Mas você ganha, Algo, Bem interessante, O que que isso faz? Vocês já notaram, Que essa arma aqui, Ela vai dar múltiplos hits, Mas, Consome bastante, A nossa fiação, Correto? E qual é o modo tradicional, De voltar a fiação? Você vai lá, E a fia aqui, Na nossa, Na nossa pedra de amolar, Só que com essa habilidade aqui, Meus amigos, Deixa eu, Mostrar algo aqui, Que vai combar com ela, Pra vocês entenderem melhor, E eu já aproveito, E explico uma outra coisa aqui, Do modo voo demoníaco, E por que que ele, Tá sendo preferido, Também, Né? O que que essa habilidade faz? Eu vou apertar aqui, O L2, E bolinha, Olha a minha, Olha a minha barrinha, De afiação, Ele volta 30 hits, Tá? E dentro de 45 segundos, Se você conseguir, Um movimento, Invulnerável, Tá? O voo demoníaco, Aqui por exemplo, Viu? Subiu ali, Encheu a nossa barra, Por quê? Porque o voo demoníaco, Ele tem iframes, Ele tem frames de invencibilidade, No início do movimento, Se você usar, No início do movimento, Olha, Eu não tomo pisão, Tá? Eu consigo evitar, Gritos dos monstros, Eu consigo evitar, Projéteis, E, Se você conseguir, Né? Explorar isso, Uma janela, De iframes, Dentro desses, 45 segundos, Você volta, Mais 30 hits, Ali, Da sua dual blade, Com essa, Habilidade, Tá? Então, Deixa eu gastar aqui, Mais um pouquinho, Pra gente, Usar mais uma vez, Pra vocês entenderem, Ó, Pra vocês prestarem atenção, Então, Vamos lá, Vou usar mais uma vez, Ó, Presta atenção na minha barra de afiação, Aí, Dois bolinhas, Vai encher ali, Um pouquinho, E, Dentro de 45 segundos, Agora, A gente tem que tentar, Evitar um golpe, Ó, Não deu certo, Não encheu nada, Ainda tá no tempo, Ataca, Ó lá, Encheu, Mais um tanto, Tá vendo? E aí, A gente pode usar de novo, Porque ela volta muito rápido, E a gente voltou a nossa afiação, Pra afiação completa, Sem precisar, Usar nossa pedra de amolar, Tudo isso, Pressionando o monstro, E, Utilizando ali, As janelas, Que ele nos dá, E aproveitando, Essa janela, De invulnerabilidade, Que esse movimento aqui, Nos dá também, Tá? No início dele, Basicamente, Então, Essa é a ideia, E, Se você, Conseguir, Utilizar isso aqui, Né? Conseguir, Dominar bem, Os momentos, De atacar, Você praticamente, Não precisa mais, Ficar voltando, A afiação, Aí, Durante a batalha, O que torna, Essa arma, Ainda mais ofensiva, Do que ela já é, Ok? Vamos lá, Então, Agora, Eu vou mostrar, Alguns combos, Tá? Então, No modo normal, Sequência demoníaca, Acelerada, Ali, Usando combo, De corte giratório, Basicamente, A gente entra, No modo demoníaco, Usa a sequência demoníaca, Acelerada, Triângulo, Duas vezes, E fica nisso, Triângulo, Duas vezes, Bolinha, Triângulo, Duas vezes, Bolinha, E vai alternando, Aí, A direção, À medida, Que a luta, For se desenrolando, Tá? Mais uma vez, Bolinha, Triângulo, Duas vezes, Bolinha, Triângulo, Duas vezes, Bolinha, Triângulo, Duas vezes, Basicamente, Esse é o combo, Ok? Outro combo aqui, Quando você está jogando, Por exemplo, No modo demoníaco, Feral, Usando o laço perfurante, Basicamente, A gente entra no modo demoníaco, Feral, Tá? Colocou ali, O laço perfurante, Executa a sequência demoníaca, Acelerada, E a dança da lâmina, Logo em seguida, Tá? Mais uma vez, Sequência demoníaca, Acelerada, E a dança da lâmina demoníaca, Logo em seguida, Isso causa, Muito dano, Tá? E você vai usar, Esse combo, Com muita frequência, Quando você estiver, Jogando, Utilizando aqui, O laço perfurante, Agora, O modo que a gente mais vai jogar, É com o voo demoníaco, Tá? Com o modo demoníaco, Basicamente, Usando ali, O corte espiral, Ok? O combo que a gente vai usar, O seguinte, O voo demoníaco, Triângulo enquanto está no ar, Caia no chão, Triângulo, E sobe de novo, E repete, Triângulo no ar, Triângulo no chão, Bolinha, Sobe de novo, Repete, Basicamente é isso, Tá? Corre tiratório no ar, Ataca no chão, E já sobe de novo, Repete, Você não vai ficar usando muito, Esse movimento aqui, De ficar, Indo no corpo todo do monstro, Não, Senão você perde, Ritmo de luta, Tá? Você vai usar isso em momentos estratégicos, E tal, Mas sempre que você tiver janela ali, E você vai fazer, Tentar explorar, A invulnerabilidade, Que o início desse golpe aéreo te dá, E ficar nisso, Tá? Pra manter o ritmo, E o dano, Então, Voo demoníaco, Corre tiratório, Ataca até aparecer as presas, Sobe, Corre tiratório, Ataca até aparecer presas do demônio, Subiu, Sobe, Repete, Então, basicamente é isso, tá? Bolinha, Triângulo, Triângulo, E vai repetindo esse combo aqui, Você vai causando muito dano, E com uma excelente janela, De invulnerabilidade, Enquanto está executando esse combo, Ok? Então, o combo é esse, Bolinha, Triângulo, Triângulo, E vai repetindo, E aproveitando essas janelas, De invulnerabilidade, Aí quando você, Fica sem estamina, E entra no modo, Arquidemoníaco, Basicamente você vai manter, O combo aéreo, Só que agora, Utilizando bolinha, Três vezes, Basicamente é isso, Isso no modo, Arquidemoníaco, Enquanto você está, Recuperando a sua estamina, Para fazer o outro combo, Ok? Ou você pode fazer, Bolinha, Bolinha, Triângulo, Bolinha, Bolinha, Triângulo, Isso enquanto está no modo, Arquidemoníaco, Tá? Bolinha, Bolinha, Três, Bolinha três vezes, Ou bolinha duas vezes, E triângulo no fim, Tá? Mas, Até você recuperar a estamina, E voltar, Para a sequência padrão, Do nosso combo, Ok? Bom meus amigos, Com isso, Eu acredito que eu cobri, O principal aqui, Das Dual Blades, Eu espero que tenha sido útil, Para vocês, Se te ajudou, Não esquece de deixar, Sua avaliação, Que é importante demais, Comentário aí, Falando se o vídeo, Te ajudou, Se você gostou também, Se ficar alguma dúvida, Pode deixar nos comentários, Que eu vou estar respondendo, Também, E se você, Curtiu esse tipo de conteúdo, Curte o conteúdo de Monster Hunter, Quer apoiar, O meu trabalho, Considere se tornar um membro, Tem um botãozinho azul aí, Com, Algumas opções, Para vocês serem membros, Tá? Você vai ganhar os benefícios, Aí, Você vai apoiar, E ajudar demais, A gente vai criando uma comunidade, Né? E até uma proximidade, Também, Tá? Então, Eu conto muito, Com a ajuda de vocês, Dá uma olhadinha aí, Nas opções, Tem um valeu demais, Que é um joinha, Monetizado, Agora, Que é uma forma de ajudar, Também, E, Eu sempre deixo, Os links da Amazon, Na descrição, Então, Se você for comprar, Algum produto na Amazon, Vem aqui no canal, Acessa, Qualquer vídeo, Vai na descrição, Clica no link da Amazon, Tá? Qualquer um dos links, Você é direcionado, Faz seu login, Compra qualquer produto lá, Eles sabem, Que vocês foram indicados, Pelo canal, E isso ajuda, Demais também, Tá bom, Meus amigos? Então, É isso, Lembrando, Esse vídeo, Vai estar na nossa playlist, De guias de armas, Aqui, De Monster Hunter Rise, Juntamente, Com os outros vídeos, Quem já, Já tinha feito, E também, Os vídeos, Das outras armas, Beleza pessoal? Então, É isso, Muito obrigado, Você que chegou até aqui, Eu vou ficando por aqui, Até os próximos vídeos, Um forte abraço, Valeu, Fui!